Rolando os clássicos de samba Sorri pra mim Porque eu preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar E enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque eu preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar E enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Segura, segura teu santo, seu moço Que o santo é de barro Que sarro, dei volta no mundo E voltei pra ficar, gritar Eu vi lá no rato do troço Não posso dar mole pra não me afundar Quem marca a bobeira, engole poeira Rasteira até pode levar Malandro que sou Sou o que sou E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando E no sufoco da vida Foi onde aprendi Malandro Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando Daqui, dali Malandreando Eu vi e venci E no sufoco da vida Foi onde aprendi É por isso que eu vou Vou por aí Sei que por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Eu não quero dar Malandro É por isso que eu digo que vou Ah, eu vou por aí Eu vou Eu vou por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro Sou eu Ando vazando De tudo querendo Tirar meu humor Breve de paz Breve de amor Ando espalhando Ando espalhando bomba Um bom malandro Não bomba Dá uma volta redonda E acorda o país Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando mais Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Eu tô sonhando mais Eu sou feliz Eu tô sonhando mais Eu sou feliz Tô sonhando mais Só assim eu sou feliz Eu tô sonhando Segue aí Vambora Mudou o samba Vamos lá no prasco Na palminha da mão Chegou chegando Me ocupar Salve Bete Carvalho Vambora Subi Mais de mil oitocentas colinas Não vi Ah, eu não vi Nem a sombra De quem eu desejo encontrar Ó, meu Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Pra matar a saudade Que quer me matar Ó, Deus Ó, Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Pra matar a saudade Que quer Por isso eu subi Subi Mais de mil oitocentas colinas Não vi Ah, eu não vi Nem a sombra De quem eu desejo encontrar Ó, meu Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Oh, oh Pra matar a saudade Que quer me matar Ó, Deus Ó, Deus Ó, Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Oh, oh Pra matar a saudade Que quer me matar Eu que queria dar Sossego ao meu coração Mas fui feliz no amor Fui gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta dor Por isso eu subi Subi Mais de mil oitocentas colinas Não vi Não vi Não vi Ai, eu não vi Nem a sombra De quem eu desejo encontrar Ó, Deus Ó, Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Oh, oh Pra matar a saudade Que quer me matar Ó, Deus Ó, Deus Eu preciso encontrar Meu amor Oh, oh Oh, oh Pra matar a saudade Que quer me matar Eu que queria dar Sossego ao meu coração Mas fui feliz no amor Eu fui gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta dor Isso aí Oba Obrigado, gente